Olá pessoal dos primeiros anos, tudo bem com vocês? Sou professora Lourdes, professora de química da escola Birajara e hoje essa aula de química vai para todos os alunos dos primeiros anos, manhã, tarde e noite. Nós vamos iniciar nosso segundo bimestre e o nosso primeiro assunto desse segundo bimestre será a separação de misturas, como acontecem os processos e quais os principais processos, métodos de separação de mistura. Inicialmente, na natureza, nós raramente encontramos substâncias que são puras, totalmente puras. Em função disso é necessário usarmos esses métodos de separação para obter uma determinada substância que queira. Na separação dos componentes de uma mistura usa-se um conjunto de processos físicos que são denominados análise imediata. Esses processos eles não alteram a composição das substâncias que formam a mistura. Nem sempre apenas um método de separação é suficiente para separar todas as componentes de uma mistura. Muitas vezes precisamos utilizar mais de um processo, mais de um método de separação para adquirir essa separação. Quando a gente vai fazer a escolha desses métodos de separação, é importante que se tenha um conhecimento anterior de alguma das propriedades dessas substâncias presentes. Por exemplo, se tivermos água é uma mistura de açúcar com areia, é útil sabermos que o açúcar ele vai se dissolver na água, enquanto a areia não se dissolve. Muitas vezes, dependendo da complexidade da mistura, será necessário usar vários processos diferentes em uma sequência, baseada nas propriedades das substâncias que estão presentes nessa mistura. Nós temos alguns métodos de separação, que eles são bem comuns, são do nosso cotidiano, que nós nem percebemos que eles são um processo de separação. Por exemplo, quando você vai fazer a escolha do feijão para uma feijoada no domingo, você faz um processo de catação, vai catar o feijão. Para tirar a casca do amendoim, do amendoim torrado, você faz um processo chamado de ventilação através do sopro. Para separar as moedas de tamanho nas máquinas dos bancos, tem um processo chamado de peneiração. Então, agora a gente vai ver alguns processos, né, alguns desses processos de separação de mistura. Vamos ver das misturas heterogêneas e das misturas homogêneas. Quando nós falamos de misturas heterogêneas, sólido, sólido, nós podemos utilizar processos de catação, ventilação, levigação, separação magnética, cristalização fracionada, dissolução fracionada, processo de feneiração, fusão fracionada e também o processo de sublimação. Se temos sólido e líquido, processo de decantação, centrifugação, filtração simples e filtração a vácuo. Se for líquido, líquido, decantação. Gás sólido pode ser por decantação, pode ser por filtração. Isso nas misturas heterogêneas. Nas misturas homogêneas, sólido, líquido, processo de evaporação e de destilação simples. Se for líquido, líquido, destilação fracionada. Gás, gás, liquefação fracionada e absorção. E também tem o processo de cromatografia, que é uma análise cromatográfica. Vamos iniciar, então, esses processos. Falando primeiro da catação. É um método de separação bastante rudimentar, bem antigo, né? Utilizado para a separação de misturas sólidas e sólidas. Baseia-se na identificação visual dos componentes da mistura e na separação manual. Ou também pode ser utilizada com o auxílio de uma pinça, então, para fazer a catação. Um exemplo é o método usado na limpeza do feijão antes do cozimento, né? Como a gente já falou, catar o feijão. Um outro processo é a tamização ou também chamado de peneiração. É utilizado para separar sólidos constituintes de partículas de dimensões diferentes através de peneiras. É um método utilizado industrialmente também. Usa-se conjuntos de peneiras superpostas e separam as diferentes granulações, né? Utilizado também nas indústrias. Nesse processo, a gente usa peneiras. Ventilação. Método de separação para sistema sólido e sólido. No qual o sólido menos denso, ele é arrastado por uma corrente de ar. Um bom exemplo é a separação das cascas de grão de arroz, amendoim torrado, etc. O sopro, através da ventilação. Um outro processo é a levigação. A água corrente arrasta o componente menos denso e o mais denso deposita-se no fundo do recipiente. É usada, por exemplo, para separar areia e ouro, né? Nos garimpos. A areia é menos densa e por isso ela é arrastada pela água corrente. O ouro, por ser mais denso, vai permanecer no fundo da bactéria. Muito bem. Processo de levigação. Outro processo é a decantação. A decantação, ela permite a separação de líquidos líquidos imissíveis. O que são líquidos imissíveis? São líquidos que não se misturam. Ou também de um sólido precipitado num líquido. A fase mais densa deposita-se no fundo do recipiente. Pode ser de duas formas. Verte-se lentamente a mistura em outro frasco, com o auxílio de um cifrão. Transfere-se a fase menos densa para outro frasco, né? Sifonação. O processo de decantação também no laboratório, para mistura de líquidos imissíveis, é utilizado o funil de bromo, que é também conhecido como funil de decantação ou funil de separação. Num sistema formado por água e óleo, por exemplo, a água, por ser mais densa, localiza-se na parte inferior do funil e é escoada, abrindo-se a torneira de modo controlado. Pode-se ainda usar-se do princípio da decantação para a separação de mistura sólido-gás, câmara de poeira. A mistura sólido-gás atravessa um sistema em zigue-zague. O pó, por ser mais denso, deposita-se durante o trajeto. Filtração. O processo de filtração é um método de separação muito presente no laboratório químico e também no cotidiano. É usado para separar um sólido de um líquido ou um líquido de um gás, mesmo que o sólido se apresente em suspensão. A mistura atravessa um fio poroso, onde o material articulado fica retido. A preparação do café é um exemplo. E o uso de aspirador de pó, também um exemplo de filtração. Outro é a evaporação. É um método de separação de mistura sólido-líquido por evaporação do solvente, também conhecido como cristalização. Em recipiente aberto, simplesmente, permite-se que o solvente evapore, deixando sólido. É um processo muito agilizado nas salinas. O sal é obtido a partir da água do mar através desse processo, chamado evaporação. Centrifugação. O que é esse processo de centrifugação? Ele é usado para a separação de misturas de sólido e líquido quando a dimensão das partículas sólidas é tão pequena que provoca a obstrução dos pontos do filtro e faz com que sejam retidos pelo líquido. Tubos de ensaio contendo a mistura são colocados em uma centrífuga, que os faz girar em posição quase horizontal a grande velocidade, aumentando assim a rapidez de depósito do sólido no fundo do tubo. Está aí o exemplo de como acontece a centrifugação. Observe o estado inicial do tubo de ensaio, depois do processo de centrifugação, como ficou a base e o líquido flutuante. Um outro processo é a sublimação. É usado quando apenas um do sólido sublima. Passa, isso é, passa do estado gasoso, passa para o estado gasoso, quando é aquecido. São substâncias que podem ser separadas por sublimação. O iodo, o enxofre e naftalina. Mais recentemente, essa propriedade passou a ser usada na impressão de camisetas. A gente vê muito por aí camisas com sublimação. Com uma impressora especial, é preparado um desenho em uma folha de papel e, através de uma prensa térmica, a tinta sublima e se transfere para o tecido. A vantagem é de não desportar, mantendo a tonalidade original. A destilação simples é um método usado quando se deseja separar a substância sólida dissolvida do solvente e não se deseja perder o solvente deste último, como acontece lá no processo da evaporação. Dessa forma, o solvente ele é resfriado, ele é condensado, sendo recolhido em outro frasco. Aquece-se a mistura até atingir o ponto de ebulição do solvente. Não existe necessidade de controle de temperatura, pois o ponto de ebulição do sol é muito mais elevado que o do solvente. Então observe aí no esquema, né, como é que acontece o processo de destilação simples, né, utilizando o condensador, termômetro e o balão de destilação. Destilação A destilação fracionada Esse método é usado para a separação de mistura de líquidos. Quanto mais distantes os pontos de ebulição desses componentes, mais eficiente será o processo de destilação. A aparelhagem usada é a mesma de uma destilação simples com o acréscimo de uma coluna de fracionamento. Destilação ou retificação A separação ocorre na ordem crescente dos pontos de ebulição. Aí já vai ser observado esse ponto de ebulição. Esse processo de destilação fracionada é muito usado principalmente em indústrias petroquímicas para a separação dos diferentes derivados do petróleo. Então quando você quer fazer o refino do petróleo você usa esse processo chamado destilação fracionada. Nesse caso as colunas de fracionamento são divididas em bandejas ou pratos. Esse processo ele também é muito utilizado para a obtenção de bebidas alcoólicas nos alambiques. Utiliza-se a destilação fracionada. O outro método de separação é a separação magnética que também é chamado de imantação. Nesse processo um dos sólidos é atraído por um imã. Então nesse processo é utilizado o imã. É utilizado em longa escala para separar alguns minerais de ferro de suas impurezas. Como por exemplo separar do lixo objetos de metal que são reciclados, que serão reciclados. Então utiliza-se o imã para fazer essa separação. Outro exemplo é a separação de linha e agulha através de um imã. separação magnética. E finalizando nós temos a dissolução fracionada. Também conhecido como extração por solvente. Esse processo é usado quando apenas um dos componentes apresenta solubilidade em um dado solvente. Se tivermos por exemplo a mistura de areia e sal. É um bom exemplo para aplicar esse método. Adiciona-se água. Então obtém-se a solubilização do sal. Após uma filtração a areia é separada. Bastando realizar um outro processo de estilação simples ou evaporação para separar o sal da água. Então sal mais areia. Você adiciona a água. Faz o processo de filtração. Separa-se a areia. Fica a água mais o sal. E aí você pode fazer um outro processo de vaporização para ficar somente com o sal. Certo? Muito bem pessoal. Então esses foram os nossos processos de separação e mistura. Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.